Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal com o Giro de Notícias do São Paulo nesta sexta-feira. O bicho tá pegando no tricolor e volta a ver algumas situações do São Paulo aqui pra vocês e trazer também uma print que eu consegui resgatar, exatamente isso, do nosso querido presidente Júlio Casares onde acabou curtindo comentários onde havia críticas a jogadores do São Paulo e você vai perceber que existe, né, com esse barulho de Marcos Paulo e Rogério Ceni dois pesos e duas medidas. Então vou ter isso aqui pra vocês no vídeo que vale a pena você se ligar, tá? Falar também sobre jornalistas do São Paulo, olha só. Um jornalista leva uma informação o amiguinho vai lá e vê, rebate e fala que não procede. Até o clima entre jornalistas e setoristas do São Paulo não está nada bom e tá difícil até da gente tentar entender o que de fato está rolando no São Paulo E o Casares também, rapaziada, e ontem, Ares Júnior de Abreu, acabou perdendo um processo com torcedores do São Paulo haviam ali processado, né, torcedores do São Paulo e acabaram perdendo. Eu vou repercutir isso aqui no vídeo também, fechou? Deixa o likezão, se inscreva no canal que é importante para nós e lembrando, 190 mil inscritos assim que atingirmos essa marca vou presentear uma pessoa que participa do canal pra levar um presente e uma camisa do Tricolor e você pode ser o vencedor, tá? Uma notícia boa aí, pelo menos aí, rapaziada Caleri e Rafinha estão fazendo trabalho no gramado, tá? O atacante Caleri fez também trabalhos com bola exercícios ali com a fisioterapia do São Paulo nesta sexta-feira ainda em recuperação de uma lesão no tornozelo, tá? E o Rafinha também fez parte ali de uma atividade parecida com a do Caleri então dá uma expectativa de evolução no São Paulo, tá? Então vamos torcer que de fato seja uma evolução mesmo, tá? Olha só, galera, o Júlio Casares, mano saiu no Globo Esporte essa notícia hoje a gente até repercutiu com vocês na oportunidade, na época que ele havia processado também ali torcedores do São Paulo, tá? Também não, processou torcedores do São Paulo Daí a justiça rejeitou as queixas de crimes aí apresentadas pelo Júlio Casares e também aí o Outem Ares, tá? Que é o presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo Eles alegaram, rapaziada, aqui, né, o presidente, né, que foi difamação reflete aquelas palavras de golpe, da mudança do estatuto e tudo mais e vários torcedores começaram a falar isso, né, que era golpe, essas coisas todas e eles não gostavam dessa palavra, tá? Daí abriu aí um processo de difamação com esses torcedores que também são sócios do São Paulo E a justiça acabou rejeitando, rapaziada, essa decisão Pra você ver que nem isso os caras estão conseguindo fazer direito, né, cara Um absurdo o que acontece no São Paulo Até processo em torcedores os caras estão fazendo É uma vergonha, não aceitam críticas, cobranças, né E se não é um cara que bajula eles, eles vão processar Mas perderam, né, graças a Deus pelo menos aconteceu esse lado positivo para os torcedores E quando eu vi essa notícia eu ri da cara dos caras E da cara e da diretoria, tá, que eu tô falando Olha só, rapaziada, é, rapidinho recomendar aqui pra vocês a mais ágil Tô bem desanimado, confesso pra vocês, tá Com tudo que vem acontecendo no São Paulo, é muita coisa ruim Ó, rapidinho, mais ágil, você tem saldo no seu FGTS Não sabe como sacar essa grana? Linkzão aqui na descrição do vídeo, fechou? Aliás, no primeiro comentário fixado do vídeo Rapaziada, é, um bafafada nada aí desse negócio do Marcos Paulo, né E o Rogério Senna, ver o que que passaram, né O que aconteceu após esse episódio Que o Rogério Senna em nenhum momento Ele foi lá no grupo, é, perto ali do Marcos Paulo Pedir desculpas pela atitude rigorosa, ríspida Que ele teve com o jogador na frente dos seus companheiros de trabalho, tá E essa situação que o Rogério fez com o Marcos Paulo Acabou incomodando o grupo Daí saem informações que alguns jogadores queriam que o Senna fosse pedir desculpas É, aí, mano, aí se o jogo, vou falar uma real pra você, cara Apesar do erro do Rogério Senna em fazer isso Ele chegar no ponto depois e, ô, desculpa aí Ele perde a moral, velho, ele perde a moral Então se isso acontecesse, ele ia perder mais a moral Já não tá com muita moral assim com o elenco Ele ia perder certamente muito mais, tá Então, mas comente o que que você acha Dei também, o Senna acabou mostrando o planejamento de treinos, né Para essa semana aí E acabou seguindo ali o seu trabalho normalmente, tá A diretoria vem bancando ele, não sei até quando Então esse é um problema porque Eu quero ver quando começar o brasileiro O chicote começar a estalar mesmo, mano Eu quero ver ali, velho E se tiver uma sequência ruim, os caras vão mandar embora Estamos perdendo a chance agora de fazer uma mudança Do treinador do São Paulo Os deuses da bola Estão dando essa oportunidade pro São Paulo Olha, muda o treinador, realmente não tá bom Tá tendo tempo pra treinar Vai ter 20 dias de treino Seria bom mudar agora E estão empurrando com a barriga essa situação do Rogério Senna, tá Daí aqui a diretoria também pretende avaliar nos próximos dias, rapaziada Se vai ter clima pra continuar ou não Então é uma atitude errada, cara Os caras vão esperar pra ver, mano Os caras vão pagar pra ver, pra fazer uma mudança Então, cara, eu não consigo entender Planejamento totalmente errado da diretoria Omissos, os caras não aparecem Até agora ninguém colocou a cara tapa pra falar da crise do São Paulo Da eliminação, dos problemas médicos Ninguém aparece Ninguém aparece, é uma vergonha E o São Paulo aí tá perdido, rapaziada Essa é real Tudo que tá acontecendo no São Paulo hoje É reflexo de profissionais que estão lá dentro Incapazes de estar comandando um clube da grandeza do São Paulo Começando pelo diretor de futebol do São Paulo O Carlos Vilmonte Esse cara, pra mim, não deveria continuar jamais no São Paulo E ele vai ficar Enquanto o casal estiver aí Ele vai ficar, mano Ele vai ficar Então é um absurdo, tá, galera? Um absurdo, mano E o PVC soltou uma notícia, rapaziada Que o São Paulo tinha a ideia ali De fazer uma inter-temporada Uma inter-pré-temporada No CT de Cotia Levando os jogadores pra lá e tal Pra ficar todo mundo junto Tentar ali Ficar um clima melhor É a informação que surgiu Que uma grande parte, tá De jogadores do São Paulo Pediu a diretoria Pra cancelar essa inter-temporada No CT de Cotia, tá Pedindo pra que fosse cancelada Que o clima não tava legal Entre Rogério Sene E alguns jogadores do São Paulo Eles Queriam ali que continuasse do mesmo jeito Entendeu? Trabalhando ali no CT da Barra Funda E depois indo embora Eles não queriam que ficasse Não queriam ficar mais tempo com Rogério Sene Ficar num ambiente ali Há muito tempo com o treinador Então essa informação acabou surgindo E ela foi desmentida, tá Eu vou colocar aqui pra vocês a tela Olha só A informação foi dada pelo PVC Primeiramente, tá Daí depois o Marcelo Basségio Ele falou o seguinte Abre aspas Informação Em nenhum momento foi cogitado Pré-temporada em Cotia O que o São Paulo planeja É fazer jogo treino Contra times Contra o time sub-20 Na Barra Funda Daí o André Plihau Comentou ali Desculpe-me Meu amigo Mas foi cogitado sim A informação do PVC Tem total fundamento Ele respondeu bem lá embaixo Respeita a informação de cada um O que eu apurei é isso Segue o jogo Então pra você ver Que até um jornalista Cara Isso aqui eu não acho Uma prática muito comum Cada jornalista solta a informação E acabou Imagina cada jornalista For lá rebater com o outro Que o outro tá errado Então Ele acabou soltando aí Retuitou e desmentindo aí O jornalista Tá rapaziada E assim A informação que eu tenho também É que em nenhum momento Houve essa ideia Do São Paulo fazer um Como é que se diz aí Uma intertemporada Igual estão falando Essa palavra Lá em Cotia Então o que eu fiquei sabendo É que isso não foi cogitado Que existe sim Ideia de treinamento e tal Com sub-20 e tudo mais Mas não que Ficar lá Isolado Em Cotia Essas coisas todas Então o que eu fiquei sabendo É que não procede Mas assim Não dá pra gente confiar em nada Infelizmente É o que eu fiquei sabendo Então eu levo essa informação Pra vocês Mas não levem como verdade isso Tá rapaziada Não levem como verdade Porque infelizmente Hoje em São Paulo Tá uma bagunça É só você ver esse Poxa Eu tô mostrando pra vocês Um desmente o outro Então a gente no final Não sabe quem tá falando a verdade E quem tá mentindo Eu não vou ser responsável Aqui pra Acredita na minha opinião Tá galera Que eu que tô certo Eu não vou fazer isso com vocês Porque o jornalismo é isso Cada um tem a sua fonte Cada um tem a sua informação E passa Entendeu Então é um negócio Que é meio complicado Você ficar desmentindo Nome a nome Então é um negócio bem difícil E assim A gente tem informação também Só que a gente tem que ter o cuidado De repassar pra vocês Entendeu Então por isso que eu tô explicando Não leve isso totalmente Como verdade Porque nem eu sei Nem eu sei se isso é verdade mesmo Entendeu galera Por isso que eu tenho esse cuidado Com vocês E essa transparência Olha só rapaziada O que eu falei Do que o Casares acabou Curtindo Olha só Vou mostrar aqui pra vocês Essa print aí Do Carlos Porte Que é amigo nosso Por sinal Ele falou assim Abre aspas Seria muita ilusão Imaginar Que conquistaríamos Dois títulos nacionais Ao mesmo tempo Com Trelles Vitro Bueno Boia Hernanes Ídolo Mas em ex Ídolo Mas ex Em atividade Toró Até no brasileiro Tem elenco mais forte Fechem com o time Só assim Temos chance Então isso daqui Foi naquela época Que o São Paulo Tava disputando O título lá Da Sul-Americana Da Copa do Brasil Aliás Também Liderando O Brasileirão E acabou Desandando Na época do Diniz Então foi nessa época Onde o Casares Acabou Já bem Na sequência Já Bem No início Do seu mandato E esse foi um dos Prints Que ele acabou Curtindo Tinha outros também Mas eu consegui Resgatar apenas esse Nessa época Tava curtindo tudo O Júlio Casares Tava curtindo coisa Pra caramba Daí rapaziada Pra você ver aqui Olha lá O cara acabou O Porte acabou Falando Que seria ilusão Ser campeão Com esses jogadores Mais ou menos assim Queria dizer Seria muita ilusão Acreditar nesses jogadores O Hernandes Que é um jogador Mas já tá Como ex-jogador Em atividade Essas coisas todas E o presidente Falei Curtiu Daí eu te pergunto Galera Essa print aqui Eu repercuti Isso na época Com vocês aqui no canal Só não vou lembrar O vídeo Que tem mais de Mil e cem vídeos Aqui no canal Só não vou lembrar O vídeo Mas assim Na época A gente repercutiu Isso Deu pergunto Pra você A mídia tradicional Repercutiu isso Na época Eu duvido muito Duvido muito Os caras não Repercutiram isso Pode ter certeza Por que Teclas Por que não Repercutiram Porque assim Hoje Se você Entrar na internet De ontem pra hoje Várias lives De mídias tradicionais E repercutindo Essa bagunça Do São Paulo Várias mídias Se você olha lá O Youtube Tá cheio Tá cheio Aqui no Youtube Vários portais De mídia tradicional E fazendo live Dessa treta De Rogério Senna E Marcos Paulo Nessa época Ninguém repercutiu Saiu reportagem Disso Matéria Disso Presente do São Paulo Curte Poste Polêmico Eu não vejo Cara Então Essa mídia Que tá fazendo Esse auê Todo com Marcos Paulo Falando Ah quem é Marcos Paulo Né E puxando pra um lado E na época Do Casares Fizeram isso Grande parte Dessa mídia Meu É amiga Essa mídia Aí é amiga Da gestão atual Do São Paulo Galera Então os caras Não vão bater Literalmente Assim no presidente Né É o presida Né mano Então os caras São parças Ali do presidente Então isso aí Eles vão dar Aquela abafadinha Mas a mídia alternativa Tá aqui pra isso Tá Sem passar pano E assim galera Se você olhar Essa print aqui Praticamente O presidente Do São Paulo Desvalorizou Os jogadores Desvalorizou Cara Até Clamado Trelles Do Vitor Bueno No Boia Era craques Não é esse ponto Não é esse ponto Cara Um presidente Do São Paulo Não tem que ter Essa postura Esse não é o papel De um presidente Do São Paulo O papel De um presidente É aparecer Nas horas ruins Igual o São Paulo Tá acontecendo Agora no São Paulo Ele fica quietinho Pianinho Ele não aparece Pra falar nada Referente a esse tipo De situação Que acontece no São Paulo Esse não é o tipo De postura Que um presidente Tem que ter Cara Não é o tipo De postura O presidente Tem que dar Cara a tapa Se posicionar No momento Que acontece Situações Igual estamos vivendo Agora Ele fica quietinho Pianinho É uma vergonha É uma vergonha Mas aí percute O que vocês acharam Comente aqui no vídeo E se você lembra Dessa print aqui Que o Casares Acabou curtindo Comentários ali Criticando os jogadores É a mesma coisa É a mesma coisa Tamo junto Esse é o vídeo E até a próxima Valeu